Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Fundo Monetário Internacional, FMI, melhorou mais uma vez as projeções para a economia brasileira neste e no próximo ano. A estimativa de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, passou de 0,3% para 0,7% em 2017 e de 1,3% para 1,5% no próximo ano. Também foi divulgado hoje o relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que também aponta crescimento do PIB em 0,7% neste ano, além de crescimento na indústria em 0,8%, o primeiro resultado positivo desde 2013. De acordo com a CNI, a recessão está tecnicamente superada. O economista Marcelo Azevedo conversou com a NBR e disse que um dos motivos para essa retomada do crescimento do PIB é a forte queda da inflação, que aumentou o poder de compra das famílias. Mostra uma surpreendente reação em matéria de velocidade mesmo com relação à indústria. A gente esperava uma recuperação um pouco mais lenta, mas já tendo alguns resultados mais positivos nos últimos meses. A gente teve um primeiro trimestre excepcional por conta da agricultura, mas agora no segundo trimestre a gente já teve um consumo com uma boa recuperação e isso traz esperanças que isso vai se reverter para o restante da economia, já apareceu um pouco agora, mas a gente acredita que isso vai acontecer mais fortemente até o final do ano. Daí a nossa revisão positiva para o PIB. E em uma rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a retomada da economia brasileira. O ministro disse que o comércio do país vive um momento de otimismo, com expectativa de vendas maiores no dia das crianças e também nas festas de fim de ano. Meirelles destacou que o aumento nas vendas vem depois de dois anos de queda, quando o país enfrentou a pior recessão da história. Outros dados citados pelo ministro são o crescimento de 8,8% no setor de eletroeletrônicos este ano e 24,5% nas vendas de veículos novos em setembro. Para Meirelles, o Brasil está em ritmo de recuperação sólida. Os últimos militares brasileiros que atuaram na missão de paz no Haiti retornaram ao Brasil na segunda-feira. Foram 13 anos de ajuda ao país caribenho. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Bom, estamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, é isso mesmo. É o último contingente de homens das Forças Armadas que estão regressando ao Brasil depois da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Vale a pena agora fazer um retrospecto. Em fevereiro de 2004, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que criou a MINUSTA esta missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. E desde o começo que a missão foi colocada em prática no país caribenho teve a liderança do Brasil, que nesses mais de 13 anos liderou contingentes de 15 países. E segundo o Ministério da Defesa, o número de homens empregados durante a missão das três forças, Exército Marinha e Aeronáutica, foi de 37.500 militares brasileiros que se revezaram nesses mais de 10 anos de MINUSTA no Haiti. Ainda segundo o Ministério da Defesa, três conjuntos de ações principais, básicas, foram colocadas em prática pela missão. Primeiro, combater a violência no país. Depois, fortalecer e estabilizar as instituições haitianas. E por último, colocar em paz missões de paz e estabilização, tanto na capital, Porto Príncipe, quanto no interior do Haiti. E segundo o Ministério da Defesa, nesses mais de 10 anos, 13 anos de MINUSTA no Haiti, três episódios marcaram a missão e exigiram um grande esforço do contingente das Forças Armadas Brasileiras e de outros países. Primeiro, em 2004, pacificar a capital haitiana, Porto Príncipe. Depois, em 2010, ajudar com ações humanitárias, depois do terremoto que devastou o país. E também, em 2016, no ano passado, novas ações humanitárias, quando o furacão Mephel, que atingiu o Caribe, passou pelo Haiti. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado por essa retrospectiva. Bom trabalho para você. Ainda falando sobre militares das Forças Armadas, hoje de manhã, eles retornaram à comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, para auxiliar a polícia em buscas no entorno da favela. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, os militares dão apoio técnico à Polícia Militar em ações de varredura na mata, que faz limite com a Rocinha. No final do mês passado, 950 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, atuaram por uma semana na comunidade, também em apoio às ações das forças policiais. O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte, por causa da seca. Com a medida, Estados e municípios podem solicitar recursos da União para socorro e assistência à população atingida, como a Operação Carro-Pipa. Nesta quinta-feira, os Correios vão lançar na cidade de Aparecida, em São Paulo, o carimbo postal e o selo comemorativo para celebrar os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora. A imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, em 1717. O carimbo apresenta a imagem de Nossa Senhora, encontrada no Rio Paraíba do Sul, acompanhada dos dizeres Aparecida, 300 anos de fé e devoção, e Jubileu, 300 anos de bênçãos, 1717-2017. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.